olá eu sou mirubaia aqui da pesca web mbs passando aqui mais uma vez para deixar aquele tutorial para vocês beleza hoje nós vamos aprender como instalar a loja virtual open cart está certo a nossa loja virtual open cartá na sua versão aqui atual bom primeiro gente é muito interessante para que a gente dê continuidade aos nossos tutoriais é dar uma ajuda aí nos nossos banners acerto é que está aqui ó a página onde você baixar os melhores ms grátis né é aqui na sua pesca web está na página pesca web vamos dar uma olhada aqui nosso mapa eu criei aqui um mapa para gente proceder com a instalação tá aqui é como instalar a loja virtual open cart no local host tá mas não quer dizer que você não possa instalar diretamente no seu na sua hospedagem web tá é vocês podem adquirir a hospedagem web aí pela pesca web tá ea gente da orientação de como você é instalar o seu a sua loja virtual tá para esse procedimento aqui eu estou utilizando né o amp serve 3.1.9 serve do local um observe uma parte 2.4.39 o php 7.2.18 o php mais de mim né é 4.8.5 e uma xl 5.7 26 tá certo então vamos aqui aos procedimentos é aqui caso você queira contratar um suporte de praia me ajudar a instalar aí é só clicar aqui e contratar o suporte ou então contratar para a criação da loja virtual tá certo vamos aqui baixar vamos baixar aqui clicar aqui em baixar o open cart tá ele vai abrir aqui vamos clicar aqui em fechar a propaganda e só aguardar gente aqui só aguardar alguns minutos que ele vai autorizar o download normalmente você pode estar clicando aqui na seta para poder adiantar uns cliques aqui na seta abriu a página do open open cart então vamos fazer baixar aqui baixar aqui na área mesmo enquanto está aqui fazendo o download tá aqui está o nosso local roxo nosso php mais de mim para gente criar o banco de dados e aqui está o nosso local roxo tá é como eu disse não é o procedimento de instalação em sua hospedagem web é a mesma forma tá vamos crer aqui o banco de dados o banco de dados aqui loja virtual tá e criar vamos pegar essa é o open cart aqui tá tá zipado vamos copiar ele vamos colocar dentro do nosso diretório no servidor colar aqui dentro do servidor e vou descompactar depois de descompactado vamos vamos copiar esse esse link aqui né vamos copiar ele aqui tudo aqui beleza vamos colocar aqui no local roxo vamos botar aqui vamos fechar essa área aqui que já baixou vamos aqui no local roxo botar uma barra e colar aqui o que a gente copiou tá vamos dar um enter os procedimentos aqui de instalação como eu cliquei aqui no upload tá entrou aqui já na instalação tá vamos fechar aqui vamos escolher a linguagem em inglês vamos continuar aqui ele já fez a leitura do servidor e vamos continuar ele tá mostrando aqui um aviso né que o config não existe tá então vamos lá ó você precisa renomear tá vamos lá renomear o config ponto dist ponto php tá vamos aqui em admin e renomear ele tirar esse dist aqui renomear para config tá e vamos voltar lá tem outro aqui aqui no upload renomear os dois tá tanto dentro do admin quanto dentro do upload tá vamos renomear ele aqui também aqui e vamos continuar ok entrou aqui na na área de configuração tá é local roxo o nome do usuário teste mesmo é agora vamos aqui colocar o nome do bom do banco de dados vou ter o que lá loja virtual vamos criar uma senha aqui um admin vamos colocar aqui a senha senha 1 2 3 4 5 6 o e-mail vamos botar aqui mbs mbs vamos ver se ele aceita essa senha aqui ok a instalação aqui foi concluída tá instalação concluída pronto para começar a vender tá vamos entrar aqui ou na loja vamos ele bota aqui não se esqueça de excluir o diretório de instalação vamos ver se ele entra na loja ele já entrou aqui na loja tá a loja já tá aqui agora vamos entrar no administrador vamos é vamos aqui em upload e destruir essa pasta aqui ó vou renomear ou destruir e renomear vamos renomear essa pasta aqui em install tá que a gente não precisa mais desta pasta e vamos entrar aqui em nosso administrador aqui tem as extensões da loja tá vamos entrar aqui em nosso administrador tá aqui o nosso administrador vamos colocar a senha admin 1 2 3 4 5 6 vamos conectar aqui está algumas informações tá informação de segurança então está aqui instalado né a nossa loja open car open car tá ele está aqui em português mas aqui está a sua loja tá e já instalada para para trabalhar tá então está aí a sua loja tá você vai fazer algumas configurações como colocar logo marca e trocar algumas configurações aqui tá certo tanto quanto traduzir ela para a moeda dela traduzir a moeda e o o idioma tá para português tá certo então está aqui a instalação foi feita com sucesso na sua loja virtual open car tá não se esqueça gente de dar uma força aí a nossos tutoriais e nossos banners da pesquete web tá então aqui você pode baixar todos os arquivos todos os cms grátis tá para vocês tá beleza então um abraço fica com deus e até a próxima se assim deus o permitir fui